Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo de One Punch Man Comentando aí o capítulo 180 a 182 Que finalizou aí o embate entre o Saitama e a Tatsumaki Que ficou melhor do que eu esperava Eu já sabia o que ia acontecer devido ao material original, ao webcomic Mas eles conseguiram melhorar algumas coisas ainda Principalmente o desenvolvimento final ali da Tatsumaki Então vamos lá, nesse vídeo aqui eu vou comentar o que mais me chamou atenção Nesses últimos capítulos aí do mangá Como sempre, quem puder, apoia o canal, vire membro Você tem vídeos extras toda semana Tem mais de 700 acumulados E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E bom gente, vamos lá Nos últimos capítulos aí começou um embate entre o Saitama e a Tatsumaki Eu já comentei em outros vídeos E eles estavam aí perambulando pela cidade O Saitama estava sendo arremessado pela cidade, pela Tatsumaki E eles estavam indo parar em um bando de situações aí que envolviam outros heróis Na verdade eles estavam resolvendo a situação pra esses heróis Só que meio que sem querer Então foram lá, um cara que estava pra ser espancado por uma gangue Acabou salvo por eles Aí depois tem uma criatura gigante que aparece E eles acabam com ela também, sem querer Outra cena hilária é essa aí O Saitama sendo arrastado pelo concreto E ele não tá ligando muito, não tá machucando ele Mas ele tá se perguntando se aquilo não vai fazer mal A careca dele Então isso aí foi ótimo Tipo, olha Que preocupação que ele tem ali Realmente ele acha que vai nascer cabelo ali algum dia ainda E claro, tem a parte do Sonic É difícil de falar sem rir Porque ele tá perseguindo o Saitama lá Depois de ver ele com a Tatsumaki E aí a Tatsumaki joga de volta a shurikens Que ele tacou pra acertar o Saitama Ele tá desviando bem Até que ele vai e pisa no cocô de um cachorro A gente vê até o cachorro fazendo um cocô Então já dá pra prever a desgraça que vai acontecer Mas ele vai ser muito engraçado Porque ele acaba escorregando no cocô desse cachorro E graças a isso Recebe todas as shurikens que ele tacou de volta da Tatsumaki E aí grita lá Maldito Saitama e tal Então ficou muito engraçado essa cena aí Não tem como não rir nela É difícil até falar com isso aí No caso rir pra caramba Na verdade essa aqui é minha segunda tentativa A outra eu vou ver se eu boto depois no erro de gravação Porque eu não consegui fazer Eu não consegui parar de rir De qualquer forma Vamos lá Segue aí E eles voltam pra perto lá Daquela base dos heróis O que leva a uma cena com o King Que não tinha no material original Que era o webcomic Ia direto pra uma outra cena que vem depois dessa do King Mas ela ficou muito engraçada E remete até de certa forma Ao material original Ao design do material original Porque o Saitama Vai parar ali Perto do apartamento do King Ele sai de lá E logo depois vem a Tatsumaki Ela freia usando a parede E tem aquele mistério até hoje Se ela usa alguma coisa por baixo Ou não Uma piada recorrente aí Já que o modo que ela é desenhada Em diversos momentos Dá a entender que não tem nada ali embaixo Inclusive tem uma piada semelhante Com a Aqua Que também ficou muito famosa No material original Mostra direto que ela usa alguma coisa ali por baixo Mas no anime Fica dando a entender que não E fica fazendo um bando de Situações engraçadas E provocativas Com base nisso A Tatsumaki era a mesma coisa O autor tá provocando aí Ou o desenhista mais precisamente Tá provocando a situação Devido aos frames Porque vai subindo ali a saia Até que ela bate na parede E aí fica assim Ficou muito semelhante Ao design que ela tinha No material original Que era um webcomic Que é bem toscão O desenho é nesse nível aí Então Pareceu que ele quis ao mesmo tempo Fazer uma homenagem aí Ao modelo original de design Ao mesmo tempo Que finalmente respondeu Essa questão Se ela usa alguma coisa por baixo ou não Usa Tá aí Só que não tem detalhes aí Foi feito de forma cômica O negócio Meio cartoon Então parece uma cueca gigante Então ficou muito engraçada a cena Os olhos do King Também arregalados ali Na cena Ficou muito bom Então Ao invés de uma cena sexy E tudo mais Um ente Acabou virando uma cena de comédia Grande revelação Então ficou ótimo Adorei Essa parte aí também Tipo Eu fiquei olhando pra cena Só rindo pra caramba Então Acho que muita gente Na verdade Deve ter Feito a mesma coisa Ficado rindo A beça aí Dessa cena E é original Não tinha Essa cena aí Deles encontrando com o King E a Tatsumaki Batendo ali na parede Desse jeito No material original Fica a nível de curiosidade Teve alguns acréscimos Aqui ali Da luta Dela com o Saitama Ou embate né Porque não é bem uma luta Já que o Saitama Não tá falando grande coisa Mas Em geral foi ampliado Vários momentos lá Teve todos os momentos Que teve na webcomic E O ilustrador adicionou Mais alguns momentos ainda Ou no caso O desenhista Do mangá Então Continuando nesse padrão aí De amplificar um pouco O material original Às vezes inventam Muito em cima Aqui não Aqui deu uma melhorada Em cima Mas Não chegaram a inventar Nada muito longo Que amplificasse tanto Essa luta Como fizeram em algumas outras A do Garou Por exemplo Foi nossa Virou um negócio Completamente diferente Do material original Em vários sentidos E bom Chega aí Numa situação Em que a Tatsumaki Já tá acabada De tantos seus poderes dela E o Saitama Tá de boassa E isso eu acho interessante Olha a cara que ela faz Ela tá impressionada realmente Que depois de tudo aquilo O Saitama tá ileso Ele tá de boassa lá Ela não conseguiu fazer nada com ele Então ela ficou realmente Impressionada com ele Não é aquele negócio Que ela tenta fazer alguma coisa E tal Aí sai emburrada Sem no caso Gerar uma conclusão Quanto a isso Não Ela notou que o Saitama É um monstro Ela achou que a única pessoa Que poderia rivalizar com ela Seria o Blast Mas não O Saitama conseguiu Na verdade não rivalizou com ela Ele humilhou ela Mas o ponto é Que ela pôde se soltar Usar os poderes dela Ao máximo ali Sem ter problema nenhum Porque não afetava realmente ele Essa cara que ela faz De felicidade Vários momentos É referente a isso Até narrado no próprio mangá Que ela tava feliz Que podia se soltar Usar os poderes ao máximo lá Contra alguém Ela achou que nunca ia poder fazer isso A única pessoa Realmente que poderia aguentar Ela seria o Blast Mas não Inclusive mostra Por que ela tem essa admiração Pelo Blast Ele salvou ela Por causa de quando ela foi presa E tal Por causa dos poderes dela Por aquela organização De psíquicos e tal Que mostrou aí Já um pouco nesse arco E aí depois de ser salva por ele Ela cria uma enorme admiração por ele Inclusive seguindo a risca Um conselho dele lá De não esperar Ser salva Tomar uma iniciativa E ao mesmo tempo Tem também a irmã dela Que ela meio que traumatizou Em algum momento lá Então ela tá numa situação Em que ela quer muito Proteger a irmã E pra isso Ela quer ser temida Só que ao mesmo tempo Ela queria fazer amigos Não queria que as pessoas Tivessem medo dela Só que como é que ela faz isso E ao mesmo tempo Gera uma situação Onde não aconteça Nada de ruim com ela Porque no caso As pessoas têm medo dela Então não vão tentar nada contra Ela ou a irmã dela Que ela quer proteger Então ficou legal isso No caso Ela falando ali Como se fosse o infantil Dela falando com o Blast O que ela faz e tal Pra sair da situação Porque ela não gosta De ser tão isolada Quanto ela é Mas ao mesmo tempo Não vê outra solução E bom Quando o Blast Dá pra responder Ela acaba vendo o Saitama Ela acorda lá E vê o Saitama E aí ele fala com ela E tal lá Dá umas dicas pra ela Pra ela viver como quiser E tudo mais E ficou muito bonitinha a cena Porque ela realmente Parecia uma criança Ela ouviu ele E ela não é uma criança Ela tem mais de 20 anos E bom Tem a situação com o grupo Da Fubuki também Eles estavam pra desistir De seguir ela Mas aí Eles resolvem Ir atrás dela Só que aí a Fubuki Acha melhor Eles não ficarem mais com ela Então tem todo draminha Lá rapidinho E no fim das contas O Saitama mesmo fala Que não tem problema Eles ficarem com ela ali Porque eles podem ficar mais fortes Ele mesmo Já foi muito fraco E a própria Tatsumaki Escutando isso do Saitama Para a Fubuki Que tava atacando lá Os capangas dela Que não queriam desistir De no caso Seguir ela Ela faz uma ameacinha A eles Mas em geral Se resolveu aí Com ela aceitando Que eles continuem No caso Ajudando a irmã dela E aí ela solta isso Pro Saitama Que no caso Quando tiver afim Ela faz outro teste Com ele E aí ele solta isso Que ficou estranho Na tradução Que eu vi pelo menos No original Tava mais Pra um De jeito nenhum Ela fala que vai fazer Um outro teste com ele Aí ele olha feio Não De jeito nenhum Ele quer ficar sendo desunido Pela cidade Então ficou estranho O modo que traduziram Em alguns locais Mas de qualquer forma É isso Fala alguma coisa ali Com a Fubuki Depois E fecha o capítulo Os fechamentos Continuam tanto quanto Estranhos Inclusive Em One Punch Man Os últimos capítulos Aí tem fechamentos Que não parecem Um final de capítulo Realmente É meio esquisito Mas de qualquer forma Teve partes bem legais Aí Algumas surpreendentes Algumas muito engraçadas Um desenvolvimento legal Pra Tatsumaki E ela também Criou uma ligação Com o Saitama Aí Ela é a única pessoa Até a irmã dela fala É a única pessoa Que ela escutou Fora o Blast Então teve todo um propósito Aí esse embate deles Alguns classificavam Mas nada demais E tal Tipo ela fica atacando ele Não dá em nada De certa forma não dá em nada Porque ele não é afetado por ela Mas teve um desenvolvimento Pra ela em cima disso Então teve um propósito Realmente pra esse negócio todo Não foi só pra gente Achar engraçado A gente conseguiu entender melhor A personagem Com base nos pensamentos No passado dela Se divertiu com a coisa toda Que aconteceu E ao mesmo tempo Ela criou uma ligação Aí com o Saitama A ponto de fazer O que ele pediu Pra ela ali Então Interessante E quem shippa os dois Deve tá shippando mais ainda Agora Inclusive Teve gente Já alegando Que ela tá apaixonada Por ele Olha Aí realmente É na imaginação Das pessoas É livre a interpretação Ela deu uma coradinha Aqui e ali Umas cenas Mas a minha impressão Pessoal É que ela substituiu No caso O Blast Na mente dela Pelo Saitama Agora Ou pelo menos Deixou os dois equivalentes E o Blast Pra ela Era alguém que ela admirava Talvez até como Uma figura paterna Foi a impressão Que me deu Então o Saitama Poderia ser isso Ele até Faz um cair na cabeça dela E tal lá Então seria mais uma figura paterna Do que alguém Porque ela se apaixonou Se você interpretar assim Mas isso não impede Que no futuro Ela realmente se apaixone Por ele Isso aí realmente Tá livre a interpretação Não tem provas De um nem de outro Que é ou não é Apaixonada Mas se no futuro O autor quiser E por esse caminho Ele vai ter que dar provas De fato Quanto a isso Até o momento O Saitama Pra mim É só alguém Por quem ela Ganhou respeito Durante essa luta Mas quem quer Chipar os dois Chipar é livre Então se você acredita Que ela tá apaixonada Por ele Beleza Aí é a opinião De cada um Embora eu particularmente Chip mais ele Com a Fubuki mesmo Mas em nível De poder Realmente A mais próxima dele Das personagens femininas Da série Seria Tatsumaki E tem até a piadinha Que o Mob Seria o filho dos dois O que faz sentido É um cara Psico Overpower Com essa cara Meio tosca Então sim Bateria em seu filho Do Saitama E da Tatsumaki E no caso O Mob É do mesmo autor De One Punch Man Então por isso A teoria Que o pessoal faz Em cima disso O Mob Na verdade Foi adotado Pela família dele E ele é filho Da Tatsumaki E do Saitama Na verdade Mas ele pode ser Da Fubuki também Ela tem poderes psicos E ele nasceu Com poderes muito mais fortes Inclusive A Fubuki tem cabelo preto O Mob tem cabelo preto Pois é E o Saitama Ele Bom ele não tem cabelo Mas era preto De fato Antes Então pode dizer Ah não O cabelo preto do Mob É devido ao Saitama Quando ele tinha cabelo Sim Mas é o que eu falei A Fubuki tem cabelo preto Então Bateria mais Nesse aspecto Embora alguns Não vão aceitar Para ser tão overpower Tem que ser filho Da Tatsumaki Que já era muito overpower Também Poderes psicos Tudo bem Isso aqui não vale a pena discutir Porque a sua teoria Não tem nada certo E errado Quanto a isso É só uma diversão Que o pessoal faz mesmo Porque o próprio autor Nunca deu dicas reais Quanto a isso Em geral Eu gostei bastante Dessa parte aí Eles melhoraram o original Sem esticar muito Exagerar Como eles fizeram Em alguns artes Aqui só deram uma aprimorada E botaram uns extrazinhos Comparado ao original E o desenvolvimento Da Tatsumaki Do passado dela e tal Eu achei que ficou melhor Na versão nova E do remake Em comparação A versão antiga Do mangá Mas tinha esse desenvolvimento Em ambos Tinha muita gente Com expectativas altas Para essa parte Do Saitama e Tatsumaki E eu achei que o autor Conseguiu fazer um bom trabalho Com ela Mas claro Essa é a minha opinião Comentei de vocês também Gostaram Desse mini arco aí Ou não Teve alguma coisa Que você não curtiu Comenta aí E bom gente É isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Dêem um like Compartilhem Inscreva no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Ok E agora De qualquer forma gente É isso Aguardemos aí agora O próximo arco E eu fico por aqui Se gostaram do vídeo Dizer que aconteceu 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 Mas claro Se aconteceu Que aconteceu Que aconteceu Que aconteceu Que aconteceu Muito doido Que aconteceu Muito doido Tá acontecendo Ali Bom de qualquer forma Ninguém sabe O que tá acontecendo Ali Mas basicamente Acontecendo ali Então vamos lá Nesse vídeo aqui Eu vou comentar O que mais Então vamos lá Nesse Principal Principalmente O Dens E o Sonic Ele Só de Só de lembrar Tipo Tá difícil Falar disso assim Meu Deus Escorregou na bosta Do cachorro Tá difícil Pera Concentra Concentra Tchau 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 Obrigado.